Tocou o pensamento antes de tocar a boca O mundo dorme, a gente rir com pouca roupa Tocou o pensamento antes de tocar a boca O mundo dorme, a gente rir com pouca roupa Tudo bem, que bom que hoje eu sei onde eu vou Sigo bem, cê também quando vem Chego onde ninguém mais chegou E eu também, não tô aqui pra ser refém De mim e nem de ninguém Vivo sozinho, mas não vivo só Aprendo no caminho, acendo um maior Hoje nem tá frio, eu tô pensando nela Malandra quando dança, vira passarela Essência pura da favela Jogando pra mim, hoje o baile é dela Hoje o baile é dela Hoje nem tá frio, eu tô pensando nela Malandra quando dança, vira passarela Essência pura da favela Jogando pra mim, hoje o baile é dela Hoje o baile é dela Baby tu já sabe, brota aqui na base Fuma um comigo e vê a lua aqui da laje Não sou de ninguém, mas abro uma exceção Com esse sorriso lindo eu tô na palma da tua mão Baby tu já sabe, brota aqui na base Fuma um comigo e vê a lua aqui da laje Não sou de ninguém, mas abro uma exceção Com esse sorriso lindo eu tô na palma da tua mão Tocou o pensamento antes de tocar a boca O mundo dorme, a gente ri com pouca roupa Tocou o pensamento antes de tocar a boca O mundo dorme, a gente ri com pouca roupa Então aperta e taca fogo Depois cê me passa A gente faz amor bem escondido na fumaça Não sei mais quanto tempo tem E quanto tempo faz Enquanto eu tiro a tua roupa Você tira a minha paz Não sei mais quanto tempo tem E quanto tempo faz Enquanto eu tiro a tua roupa Você tira a minha paz Hoje nem tá frio Eu tô pensando nela O mundo dorme Enquanto eu tiro a tua Hoje nem tá frio Hoje nem tá frio Eu tô pensando nela O mundo dorme Enquanto eu tiro a tua E tarde Fui Seis 제